Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Essa semana vamos falar sobre a certificação de kits de desenvolvimento da Nintendo no Brasil, lançamento de King One Girl Army, Eternal Hope Prologue disponível para Steam e mais. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. A Nintendo anunciou durante o Big Digital a certificação de kits de desenvolvimento para o Brasil. Em uma palestra apresentada por Scott Hawkins, foi dito que todos os kits de desenvolvimento para a Nintendo Switch e Switch Lite poderão ser enviados diretamente para parceiros autorizados no Brasil, e que inclusive alguns desenvolvedores já receberam seus hardwares. Durante a palestra, Hawkins falou também sobre os métodos de criar um jogo para a Switch, que consiste em já atuar em uma empresa que é aprovada para o Nintendo Switch ou realizar um registro para se tornar um desenvolvedor aprovado. Para saber mais e se cadastrar, basta conferir o portal de desenvolvedores da Nintendo. Criado pelo estúdio Cat Nigiri, King One Girl Army está disponível para Steam. King é um jogo de puzzle com combates táticos em turnos que acompanha King, uma adorável garota de 8 anos mal-humorada que é descendente de uma linhagem de guerreiras, e acaba se encontrando no meio de uma conspiração de dominação mundial realizada por uma sociedade secreta maligna. O título conta com uma jogabilidade fluida onde o jogador pode escolher o seu próprio ritmo, podendo utilizar golpes rápidos como em um hack and slash ou até metodologias mais estratégicas. O game conta com visuais coloridos e carismáticos que deixam cada cenário com uma beleza única, trazendo um charme a mais ao título. Tower of Sunsara Riding Treasures está com demo disponível na Steam. Em desenvolvimento pela Ilex Games, o jogo é de plataforma Soulslike, onde o jogador vai guiar o sol em sua luta pela sobrevivência. A história de Tower of Sunsara tem início após todas as civilizações existentes sumirem do nosso sistema solar. E assim, o sol se transforma em um herói e parte em uma aventura para tentar salvar todo o sistema solar do vazio e frio que o assola, buscando permitir que o sol volte a brilhar para que as civilizações possam se reconstruir. E também com demo disponível está o Shapeshooter, criado pela Nuke Games. Shapeshooter é o Shutting Up com pegada retrô em que você terá que controlar tanques por fases psicodélicas. Em uma aventura caótica, nesse jogo será necessário passar por quatro diferentes planetas, enfrentando uma série de alienígenas perigosos e até mesmo lidando com chafões malignos. Durante a jornada, também será de exima importância coletar moedas para melhorar os atributos de seu tanque para garantir sucesso em seus combates. E com o visual neon, o game Geometry Fill the Beats está disponível para Steam. Criado pela Yao Studios, nesse título o jogador terá a missão de destruir objetos geométricos pela tela, mas para isso é necessário modificar a cor de sua nave para que corresponda com a cor da figura que deseja eliminar. Por não possuir um Game Over, o objetivo do jogo é acumular o máximo de pontos possíveis para desafiar outros jogadores. Além de seu visual chamativo, Geometry Fill the Beats conta também com trilhas sonoras variadas que deixam a jogatina ainda mais empolgante. Hell Pages da Medusa Head Games está em campanha de financiamento coletivo no Catars. Hell Pages é um shot-in-up voltado para terror, onde a Terra foi invadida por vários exércitos infernais que passaram a usar os seres humanos de escravos e alimento. Após alguns anos, os exércitos iniciaram uma terrível guerra para decidir qual deles será capaz de dominar a Terra. E assim, inicia a jornada do jogador, que controlando Bael, um poderoso demônio, terá que passar por aventuras sangrentas enfrentando todos os exércitos para poder se tornar o Senhor da Terra. O título faz referências a filmes de terror dos anos 80 e 90 e vai trazer diversos inimigos, chefões, itens e fases que ficam mais macabras durante a jogatina. Hell Pages está previsto para sair para PC, Android, iOS e Xbox One. Eternal Hope Prologue está disponível para Steam. Criado pela Double Hit Games, Eternal Hope Prologue é uma versão separada do jogo que apresenta o primeiro ato da jornada do protagonista Tib. O game acompanha um garoto solitário que perdeu o amor de sua vida e parte em uma jornada incomum para tentar trazer a alma de sua amada de volta do Mundo das Sombras, um reino parecido com o Purgatório. Para conseguir realizar essa missão, o protagonista vai viajar entre dimensões utilizando suas habilidades para solucionar quebra-cabeças, superar desafios e obstáculos, além de explorar um belo mundo que encanta com seus charms visuais e atmosfera única que tornarão a experiência com o jogo ainda melhor. Desenvolvido pela Terere Zero, Tower of Eliander está disponível no it.io. O jogo é de aventura e plataforma, onde o protagonista é o mais esperto e habilidoso ladrão que parte em uma aventura desbravando uma torre. Torre essa que foi construída pelo poderoso mago Eliander e que esconde um incrível segredo que ninguém foi capaz de descobrir. E a missão do jogador será enfrentar os diversos desafios e armadilhas espalhadas pelo castelo para poder desvendar o mistério que assola o lugar. Nós já jogamos Tower of Eliander no Inside the Gamer Brasil e você pode conferir pelo link na descrição. Mib Mission Cure é um jogo de aventura e plataforma 3D onde toda a humanidade se tornou incapaz de sorrir. Em desenvolvimento pela Visual Arts Studio e Mensana Interactive, nesse título o jogador vai controlar um pequeno robô que vai ser enviado para diferentes planetas a fim de buscar os componentes que possam curar as pessoas dessa estranha síndrome. Mas para conseguir obtê-los, você terá que cuidadosamente programar todo o caminho do robô para garantir sucesso em sua missão. Mib Mission Cure ainda não possui data de lançamento anunciada, mas já é possível adicioná-la só ao wishlist na Steam. Nós também já realizamos um gameplay dele no Inside the Gamer Brasil e o link também está na descrição. O canal Crua Produções lançou um documentário mostrando o processo de desenvolvimento de jogos índios no Brasil. O documentário acompanha quatro estúdios nacionais, sendo eles Katnigiri, Guild, Sinergia e Kinship, e mostra sobre o processo criativo, dificuldades, referências e traz discussões sobre o cenário nacional de desenvolvimento de games. E então, o que acharam das notícias e novidades? Se curtiram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Combo Infinito. Se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envia uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe no Facebook, Twitter e Instagram para ficar atualizado dos nossos vídeos e notícias. Confira também a nossa sessão de comunidade, onde trazemos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.